Olá, seja muito bem-vindo ao canal Douglas IPJ Informática e ó, eu sou o Douglas e hoje eu tenho um defeito para te explicar, mas eu vou ter que te contar uma história antes para você poder entender. O que acontece? Eu tinha uns arquivos nesse computador, umas séries e filmes para copiar para o notebook. Beleza, tirei o HD, assim fica mais fácil. Tirei o HD do notebook do meu amigo, coloquei no computador, copiei, a série ficou aqui dentro. Tirei o HD daqui, coloquei de volta no notebook, não aparece. Lá está marcando como se não tivesse copiado nada. Tirei o HD do notebook de volta, coloquei no computador, aqui aparece. Aí você deve estar pensando assim, que bruxaria é essa que aqui os arquivos aparecem e no computador dele não aparecem. O que eu fiz? Eu gravei a tela, gravei com o meu celular a tela, não tinha como instalar um programa para gravar a tela, aquela função toda. Mas vai dar para vocês entenderem. O problema é esse, copiei os arquivos aqui nesse computador, está aqui os arquivos. Coloquei no notebook, some os arquivos, entendeu? Não aparece lá. Tira o HD do notebook, coloque de volta no meu CPU aqui, aparecem os arquivos. Então você acompanha agora esse vídeo, explicando passo a passo o que eu fiz para resolver esse problema. Beleza? A gente se vê no vídeo. Segura aí. Para resolver o problema dos dados, se você copia para o arquivo e não aparece, essa unidade aqui por exemplo, ela estava com menos dados. Essa pasta aqui não aparecia. Eu copiava e o que tinha dentro dela não aparecia. Agora está aparecendo. O que eu fiz para resolver esse problema? Tipo assim, eu coloquei esse HD numa máquina, copiei os arquivos para lá e quando eu coloquei de volta no notebook e iniciei ele, os arquivos não apareciam. O que eu tive que fazer? Vim aqui em gerenciador de disco, cliquei com o direito, fui aqui em propriedades, fui aqui em verificação, aqui ó. Verificação de erros. Ele fez uma correção dos erros, aqui ó. Não é possível verificar agora porque eu estou usando a unidade, mas se eu clicar aqui para verificar, quando reiniciar a máquina, ele vai verificar os erros, está vendo? A mesma coisa agora eu vou fazer na unidade D que também não está salvando os arquivos. Eu tiro esse HD, copio no meu computador os arquivos e volto para cá. Quando eu volto para cá os arquivos não aparecem. Igual aqui ó, essa unidade aqui ó, ela estava cheia lá no meu outro computador. Quando eu voltei para cá ó, ela está com 78 GB livres. Então, só recapitulando aqui, vai em propriedades, da unidade, deixa eu cancelar isso aqui, deixa eu começar do zero de novo. Vim aqui. Gerenciamento de disco, ó. Para chegar aqui nesse gerenciamento de CD, você vem aqui ó, clica com o direito. Gerenciar. Vai na opção aqui no canto aqui, gerenciador de discos. Abre aqui. Ó, gerenciador de disco. Vai na unidade que você quer fazer o reparo. Clica com o direito, propriedades e vem aqui ó, em ferramentas e vem aqui em verificar. Tem a opção de otimizar. Aqui você, como se fosse fazer a desfragmentação, mas você quer corrigir um erro. Então, você vem aqui em verificação de erros e vem aqui verificar a unidade. Vai verificar a unidade. Se ele pedir para reiniciar e fazer o reparo, está pronto. É assim que resolve esse problema dos dados, ó. Verificação com erro. Nenhum erro encontrado. Perfeito. E está resolvido o problema. E está resolvido o problema dos dados, ó.